Estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 30 minutos, você que está aí do outro lado quer saber como é que está a movimentação nas principais saídas da cidade, a gente já entrou mais cedo aqui um pouquinho com o Juscelio Paiva, que trazia pra gente informações lá da rodoviária, ele saiu da rodoviária e foi lá pra barreira, pra trazer informações pra gente da BR174, que é o que a gente acompanha agora na tela com o Juscelio Paiva. Aqui na barreira de Manaus, que dá acesso à rodovia M010 e também à BR174, o fluxo já está bem intenso e a expectativa da polícia militar é que até o fim desta quinta-feira pelo menos 16 mil veículos passem por aqui. Os principais destinos são as cidades de Itacoatiara, Itapiranga, aqui pela M010 e também para quem vai para Presidente Figueiredo. O fluxo pra Presidente Figueiredo deve ser bem maior neste feriado de Corpus Christi e também durante todo o fim de semana, por causa da festa do Cupuaçu que vai ocorrer lá no município de Presidente Figueiredo. Então as recomendações da polícia militar são as questões da segurança no trânsito. Só até o fim desta manhã já foram pelo menos aí 20 pessoas que cometeram infrações e de acordo com a polícia militar é o que eles não estavam usando o cinto de segurança. Como nós podemos observar aí nas imagens do cinegrafista Gato Júnior, o trânsito agora aqui ficou com o fluxo mais intenso, mas aquela parte de trás lá está parada. Agora há pouco houve aí umas filas quilométricas, mas agora já está bem melhor. Os policiais estão ainda fazendo aí as fiscalizações, as vistorias para garantir realmente a segurança aí de quem vai passar o fim de semana fora de Manaus. Então aí para quem vai deixar aqui a capital é melhor seguir as orientações e ir com segurança, usar o cinto, checar se o veículo está em condições adequadas para seguir, para trafegar aí tanto na M-010 quanto na BR-174. Então a expectativa também é que domingo já comece aí a mesma movimentação, só que agora é diferente para quem vai vir dos municípios com destino à capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Juscelio Paiva, eu não acredito que ainda tem gente que ousa dirigir o veículo sem o cinto de segurança. Você pode morrer. É muito simples, bater o carro, dá logo com a tua cabeça no para-brisa e o peito no volante. Então vamos ficar ligado com relação a isso, porque o cinto de segurança salva a vida e sim. Então a gente tem que ficar esperto, principalmente cuidar do carro, mas cuidar, antes de mais nada, da segurança de cada uma dessas pessoas que estão dentro do veículo. O Juscelio falou sobre a festa do Cupuaçu, realmente começa amanhã. Tem muita gente que está aproveitando esse feriado para curtir também a festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo. E está sendo montado um forte esquema de segurança para poder acompanhar esses três dias de evento. E é o que a gente vai acompanhar agora, aqui na tela, como é que vai ser esse esquema de segurança e como é que vai ser essa festa lá em Presidente Figueiredo. A Praça da Vitória, local onde será realizada a festa do Cupuaçu, aos poucos vai se transformando. Os camarotes já estão quase prontos. Diariamente, cerca de 30 trabalhadores se revezam para deixar tudo pronto para o fim de semana. A organização está investindo pesado para que tudo ocorra bem nos dias de festa. Esse ano nós estamos trazendo algumas bandas também da cultura regional amazonense, de gêneros também da cultura regional amazonense e também da cultura popular brasileira. O forró, o ritmo sertanejo, o pagode. Mas trazendo um pouco também de boi-bombá, trazendo também um pouco da música popular amazonense também, para que a gente possa agradar todos os públicos. Na praça ao lado, também estão sendo montados os estandes onde os pequenos e grandes empresários poderão investir em negócios na 20ª edição da Feira de Água Indústria e de Negócios, que movimenta a economia no período da festa. De acordo com informações da Secretaria de Indústria e Comércio, no ano passado, a Feira de Água Indústria e de Negócios movimentou cerca de 6 milhões de reais. Por mais que o Estado esteja passando por crise financeira, este ano ela resolveu apostar e investir ainda mais na Feira de Água Indústria. Um forte esquema de segurança será montado para que tudo ocorra bem e não haja muitos incidentes, tanto quem está na festa ou nas estradas a caminho. Mais de 300 homens das Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal farão a segurança somente na festa do Cupuaçu. Então, integrado, nós somamos e essa somatória traz um resultado positivo para o Estado e para todos os brincantes. A organização espera mais de 200 mil pessoas nos três dias de festa. A gente não pode deixar de viver, né, por causa da crise. Claro que vai ter que ter festa, vai ter que ter a movimentação da economia, principalmente porque é uma festa que movimenta a economia em Presidente Figueiredo. Então, é preciso acontecer. A gente já está vendo aí que vai ser um sucesso, como todos os anos, esse ano não vai ser diferente. E por falar em festa, qual é a festa que vai ter no sábado? Está aí do outro lado, está sabendo. Vai ter uma festança na Itaúma! Agora é festa na Avenida Itaúma, você que está aí do outro lado. Olha só o que vai... Além de mim, claro, e do Walter Frota, né, que estaremos lá. Olha só quem mais vai estar lá. Dá um look. Carrepo, faz a conta, faz valer mais. Apresenta! Agora é festa! Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada. Eu sou da Farra. Alô, minha galerinha massa de Manaus, dia 28 de maio. Estaremos na Avenida Itaúma, na Edadio Cruz. Agora é festa! Você não pode ficar de fora dessa linda festa e você é nosso convidado especial. A partir das 7 horas até meia-noite, venha se divertir com a gente. Está todo mundo convidado! Tamo junto! Agora é festa na Zona Leste. Realização, Jornal Agora e Programa Agora. Ponta Sol, Rabo de Vaca e tantas outras atrações, não menos importantes, que estarão lá na Avenida Itaúma, no Agora é Festa, segunda edição esse ano. Você que está aqui do lado não pode perder, porque eu não vou perder, eu estarei lá. Eu e Walter Frota nesse sábado agora, viu, minha gente? Faça como o pessoal lá do Varejão, na Ponta Neia, que já disse que vai. O pessoal é fiel, vai todo mundo para lá e você que está aí do outro lado também não pode perder esse dia de muita festa lá na Itaúma. Vamos lá, você que está aí do outro lado, continue participando conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952, porque o bolo da vovó da Tereza, da vovó Tereza, está aqui, viu? O bolo da vovó Tereza está aqui te esperando. Você fica aí esperto, você que está aí do outro lado. Olha só, gente, a gente agora nesse momento vai homenagear um colega de trabalho, nosso querido Josemar, nosso organizer Miriam, porque ser nerd... Olha aí a bolo, olha aí o bolo. Eu vou interromper para falar do bolo. Olha o bolo, show de bola. Seu Saluxiano, o senhor pegou pesado com esse bolo, viu? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Josemar, nosso organizer Miriam. A gente sabe que ser nerd é difícil. Agora, ser nerd é moda ou é um estilo de vida? Pois é, ontem foi a comemoração do Dia do Orgulho Nerd e aconteceu, claro, que tinha que ser uma livraria, né? Era uma livraria do shopping na zona centro-sul da capital. Josemar estava lá, não sei se ele quis aparecer, mas ele estava lá. Ser nerd, para mim, é estilo de vida. Vamos acompanhar? Coloca aqui na tela. Uma data conhecida mundialmente como o Dia do Orgulho Nerd, o Dia da Toalha, em referência ao livro O Guia do Mochileiro das Galáxias. Uma pingua nerd juntou produtores de conteúdos entusiastas de cultura pop e juic. A gente resolveu reunir todo mundo que produz conteúdo nerd aqui em Manaus, quadrinista, galera que faz filme, que faz programa, que escreve conto, juntar toda essa galera nerd e inaugurar o que a gente chamou de a Liga Nerd de Manaus. Uma programação que nerd simplesmente ama. O evento teve disputa entre as rivalidades, jogos para testar os conhecimentos e muitos brindes. Um dia de conhecer um ao outro. Conhecer outros nerds, poder falar sobre o assunto, com outras pessoas que compartilham aquele conhecimento com eles, competir, brincar e é isso, se divertir. Para quem pensa que nerd não tem orgulho de ser nerd, a surpresa é grande. Até porque ser um não é moda e sim um estilo de vida. E é muito bom também para fazer com que essa cultura nerd seja muito bem mais vista na sociedade. E muito mais agora, porque todos esses filmes de super-heróis, todos esses quadrinhos estão sendo adaptados e está gerando uma comoção tão grande. E é tão bom a gente poder estar aqui e falar, eu sempre gostei disso, eu não estou gostando disso só porque é modinha. Eu fui influenciado por muitas coisas que fazem hoje que eu sou, que é a minha opinião, que eu tenho na vida. Então é muito bom dizer que ser nerd está na modinha. Não, mas a gente é nerd porque a gente gosta, a gente é feliz. Quem curte o Encontro dos Nerds, agora é só esperar o próximo. Antes de mais nada, você tem que ter personalidade e assumir que é nerd é ter personalidade. Sou muito favorável e sou muito fã. Agora, premiado no ar. Chegou a hora da gente ver quem é que vai ganhar esse super bolo da vovó Tereza. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô daí do outro lado, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Atenção, tem gente na linha, diretor? Atenção que eu vou falar alô. É o nosso agora premiado de hoje que está trazendo um bolo de chocolate com recheio de doce de leite e morangos. E como se não bastasse toda essa tentação, aqui em cima também tem morangos caramelizados. Muito show de bola, show de bolo lá da vovó Tereza. Bolo da vovó Tereza, você que tem do outro lado. Vamos lá? Alô? Bolo da vovó Tereza! Ainda veio com eco. Faltou todo mundo para falar. Fala de que bairro? Novo Reino 2. Novo Reino 2 ganhou o bolo para poder curtir esse feriado muito espetacular. Com quem é que eu estou falando? Lilian. Lilian? Lilian. Lilian? Lilian, show de bola. Fala com a nossa produção para você vir buscar o teu bolo aqui, porque esse bolo está muito bom, viu Lilian? Um grande beijo para vocês e você que tem doutorado, estamos encerrando mais essa edição do programa da Comunidade. Claro que a gente encerra em grande estilo. Estilosa essa edição com fotos de vocês, telespectadores do nosso WhatsApp. Uma ótima tarde, curte o feriado com muita consciência e até segunda. Tchau, gente! E aí